A próxima crise financeira mundial pode começar a qualquer momento. E não foi só o Robert Kiyosaki que falou isso não. Willem Balter, que foi economista-chefe do Citigroup, disse que a próxima crise financeira se aproxima rapidamente. Aliás, a revista The Economist, de 12 de fevereiro, veio com essa capa aqui, Quando o Passeio Termina. O que aconteceria se os mercados financeiros quebrassem? Ela explicou que, ultimamente, tem havido alguns sinais de medo no mercado norte-americano. E a parte que lhe toca, hein, meu amigo? Como fica o seu dinheiro? Será que tem alguma coisa que você pode fazer agora pra não ter prejuízo em uma crise? Ou pelo menos ter um prejuízo menor? Fica aí que eu vou te falar que sinais são esses que a The Economist deu a entender que seriam parte de uma bolha que pode estourar a qualquer momento. Esse vídeo pode significar a diferença entre você atravessar uma próxima crise financeira com tranquilidade ou se desesperar completamente. Fala, dinheirudo! Bom demais da conta? Ou será que já não tá mais bom demais, né? Porque hoje eu já cheguei falando de crise pra você, né? Eu tô aqui pra te ajudar, pra você ficar bem informado, pra você poder tirar de letra pra quando e se o mercado quebrar. Porque de vez em quando ele quebra, mas quebra de verdade mesmo. E eu não tô falando da crise que começou lá em 2020, não, meu amigo. Digamos que essa crise que a gente tá enfrentando agora até que tá ali mais pra moderada, né, em comparação com outras que a gente já viveu. Crise feia mesmo foi aquela que começou em 1929. Em agosto daquele ano, a economia americana entrou em recessão. Até que no mês de outubro, em apenas quatro dias, o mercado de ações americano perdeu todos os ganhos de um ano inteiro. Aí o investidor perdeu a confiança no mercado. Até quem não investia no mercado de ações perdeu o que tinha, porque essas pessoas guardavam dinheiro no banco, mas os bancos investiam esse dinheiro no mercado de ações. O povo foi sacar o que eles tinham depositado, e aí eles viram que money que é good o banco não have, né, meu amigo. Os bancos começaram a fechar, e vários deles nem voltaram a abrir. Aí a economia entrou na famosa Grande Depressão, que durou dez anos. O mercado de ações foi se recuperar mesmo, só em 1954. Aquela crise começou nos Estados Unidos, mas afetou muitos países. A União Soviética escapou porque ela tava fechada pro mundo. No caso dos países pouco industrializados, como o Brasil, a Grande Depressão, na verdade, deu um empurrãozinho pra ele se industrializar, já que ele não tava mais conseguindo exportar café. Mas, no geral, o mundo inteiro sofreu. Eu tô te contando esses detalhes sobre a Grande Depressão pra você ver o tanto que a economia mundial depende da economia americana, meu amigo. E olha que a gente tá falando de uma crise que aconteceu quase cem anos atrás. Aí você imagina como seria hoje, depois da globalização ter se intensificado tanto. Bom, é só a gente pensar naquela crise que durou lá de 2008 a 2010, que ficou conhecida como a Grande Recessão, e também como crise do subprime. Ela começou com o colapso do mercado americano nos Estados Unidos e se transformou em uma recessão que afetou boa parte do mundo. Teve também o estouro da bolha da internet no começo dos anos 2000, que ficou conhecida também como bolhadasempresas.com. Foi uma bolha especulativa porque o povo ia investindo cada vez mais nas empresas de tecnologia. Até que, no ano 2000, os investidores começaram a correr pra vender as ações que tinham comprado. Os primeiros que venderam tiveram um lucro caprichado, né, lógico. Mas logo o índice Nasdaq despencou, deixando a maioria dos investidores no prejuízo e provocando a falência de muitas empresas. E os impactos foram sentidos em vários países, até mesmo aqui no Brasil. Naquele ano, a bolsa brasileira caiu 25%. E olha que a gente nem tinha empresas de tecnologia listadas aqui na bolsa brasileira naquela época. Em 2020, as bolsas de valores ao redor do mundo caíram bastante também. Só que aconteceu um trem muito interessante. Os mercados se recuperaram bem rápido. Depois de um ano, o Ibovespa, por exemplo, já tinha se recuperado. Já o Dow Jones se recuperou das perdas em seis meses, meu amigo. Pode parecer estranho, mas essa recuperação rápida não é uma coisa boa, não. Na verdade, ela é preocupante, né, é um dos sinais de que uma crise financeira mundial está pra começar. Fica aí que você vai entender por que eu tô falando isso pra você, meu amigo. E aproveita a pausa e verifica aí se você já se inscreveu aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, assim como o nosso, importantíssimo pro seu bolso, beleza? A The Economist, de 12 de fevereiro, falou sobre alguns sinais de medo no mercado americano. Dias de negociação selvagens, sem ocorrência de notícias que motivem esses movimentos, oscilações repentinas e o sentimento de que os investidores exageraram no otimismo tecnológico, janeiro agora registrou perdas de 5,3% em Wall Street. E por isso esse foi o pior janeiro desde 2009, meu amigo. As ações de tecnologia e das fabricantes de carros elétricos, além também das criptomoedas, se desvalorizaram. Outra coisa aí pra você que gosta de valuation. As ações estão muito caras, considerando os lucros que elas vão gerar ali no longo prazo. Sabe aquela regra de quanto maior o risco, maior o retorno que o investidor espera receber? Esse retorno extra que a pessoa ganha por ter um ativo de alto risco está no nível mais baixo dos últimos 25 anos. Um dos motivos disso é o aumento das taxas de juros por parte dos bancos centrais na tentativa de controlar a inflação. É, meu amigo, não é só aquela querida nossa taxa selic que tá subindo, não. As taxas de juros estão subindo ao redor do mundo todo. E quanto mais os juros sobem, mais os investidores tendem a pular fora da renda variável. Porque é muito mais confortável não correr risco nenhum, ou achar que não está correndo na renda fixa. Vendo o dinheiro só ir pra cima, dia após dia, né não? Eu falei agora há pouco que é preocupante aquela recuperação rápida da economia em 2020, né? Na verdade, aquela foi a primeira vez em que aconteceu uma recessão tão severa, tão abrangente e que durou tão pouco tempo. Os bancos centrais e os governos reagiram de forma massiva, colocando dinheiro na economia sem ter que prestar contas pra ninguém. Ao redor do mundo, trilhões de dólares foram injetados na economia, meu amigo. Como o economista Willem Balter explicou, os bancos centrais adotaram políticas agressivas pra garantir a estabilidade financeira. Mas eles foram muito, muito além do que era necessário. Com isso, a dívida global aumentou 28%, chegando nos 226 trilhões de dólares. Pra você ter uma noção do tão absurdo que é esse número, ele corresponde a mais de duas vezes e meia o PIB mundial, meu amigo. Como dizia o poeta, para o mundo que eu quero descer, né não? Com tanto dinheiro aparecendo ali do nada, a tendência é que a inflação aumente, né? Acontece que pra inflação aumentar, nem precisava dessa injeção de dinheiro, porque já tinha outros fatores colaborando pro aumento da inflação. Por exemplo, as cadeias de suprimentos ficaram mais bagunçadas do que quarto de adolescente, sabe? E com essa bagunça, os custos de produção subiram também. Um monte de fábrica parou de funcionar por um tempo. Quando elas voltaram, os empregados foram ficando doentes e estão ficando até hoje, o que prejudicou a oferta de materiais e produtos. No caso dos microchips, por exemplo, a Volkswagen prevê que a escassez vai continuar agora em 2022. O comércio internacional também está sofrendo com a falta de contêineres, o que encareceu muito o frete. E esses são só alguns exemplos pra você ver que o comércio mundial não tá funcionando ali muito bem como tava antes. Todo esse comércio é que nem um relógio, sabe? Tem um monte de engrenagens delicadas que dependem uma da outra. Se quebrar um dente de uma engrenagem que seja, o relógio já não vai funcionar, não vai marcar a hora direita, e todo mundo sabe que relógio que atrás não adianta. É isso que aconteceu com as cadeias de suprimentos. Elas não estão funcionando ali redondinho, e isso aumenta muito os custos de produção e transporte. E isso por si só já era suficiente pra aumentar a inflação. Mas teve outra coisa que ajudou a empurrar a inflação pra cima. Muitos países reduziram as taxas de juros pra estimular o consumo. Tipo aqui no Brasil, onde ela chegou nos míseros 2%. Só que quando se estimula o consumo, o dólar ganha valor frente ao real, né, e a inflação tende a subir. Aí você junta tudo isso com a injeção de dinheiro dos países na economia e pronto, meu amigo, tá feito o estrago. A inflação aqui no Brasil foi de 10% em 2021. A gente aqui no Brasil, em todo o caso, até que tá acostumado com um pouco de inflação, né? Eu falei nesse vídeo aqui sobre o relacionamento sério que o nosso país tem com a inflação. E eu vou deixar aqui em cima pra você assistir depois. Você vai ver que não tem como falar de história do Brasil sem falar de inflação. Só que tem muitos outros países que estão sofrendo com a inflação, mas eles não estão acostumados com esse negócio, não. Tipo os Estados Unidos, a inflação lá foi de 7% em 2021, a mais alta em 40 anos. Na zona do euro, também a inflação bateu recorde. Ela foi de 5,1% nos últimos 12 meses até janeiro. Você tá vendo que a inflação tem várias causas? Só que uma dessas causas, que é a injeção de dinheiro na economia, pode causar efeitos que você nem imagina, meu amigo. Por que você acha que os mercados de ações se recuperaram tão rápido que nem eu falei antes? Um dos motivos foi essa entrada artificial de dinheiro na economia dos países. Afinal, as pessoas estavam com dinheiro, elas tinham condições de investir, e foi isso mesmo que muitas fizeram. Só que isso pode ter feito a valorização do mercado de ações ter sido artificial, uma inflação nos ativos. Como se não bastasse, muitas pessoas têm investido na base da aventura, sem se preocupar se a empresa gera lucro de forma consistente. Muitas pessoas perdem dinheiro na bolsa porque confundem valor com preço. Os investidores ficam tão confiantes que as ações vão continuar valorizando, que uma hora eles param de prestar atenção nos fundamentos das empresas. Eles ficam procurando aquelas ações baratinhas, que eles nem conhecem, e que acham que vai ter uma supervalorização. Querem ser os primeiros a comprar pra poder lucrar bastante, é a tal da especulação. Essas pessoas veem uma ação começando a subir e vão correndo comprar a dita cuja, sem nem ver o que está acontecendo. Eles não fazem a mínima ideia de como estão os fundamentos daquela empresa. Só que isso cria uma bolha que pode furar a qualquer momento. E uma bolha pode atingir uma ação, um setor, um mercado de um país ou até mesmo o mundo todo. Será que o mercado global está vivendo uma bolha especulativa desse tipo? Na verdade, a gente nem precisa pensar no mercado global, não. Vamos pensar no mercado americano. Porque se ele quebrar, ele vai levar o mundo inteiro junto com ele, né? Pra fazer essa análise, a gente pode usar o indicador Buffett. O Warren Buffett gosta de fazer o seguinte cálculo. Ele pega o valor de mercado de todas as ações americanas, e divide pelo PIB dos Estados Unidos. O site Current Market Valuation fez esse cálculo, e ele tá mostrando que o índice Buffett está em 201%. O que quer dizer, meu amigo, que o mercado americano, pretensamente, estaria supervalorizado. O valor dele tá 56% acima da média histórica. Agora, calculo o que vai acontecer se estourar uma bolha mesmo lá nos estates, meu amigo. Vai ser que nem jogar caquinha no ventilador, sabe? Uma pessoa joga, mas respinga em todo mundo. Mas o problema não tá só no mercado de ações, não, champs. A gente já falou um pouco sobre o aumento dos custos de produção. E, em parte, isso tem a ver com o encarecimento do petróleo. Tá difícil pra você encher o tanque do seu, pois é? Acontece que esse problema não é só por aqui, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, os preços estão subindo muito também. A verdade é que o petróleo tá caro praticamente no mundo todo, embora não dê pra negar que quem tem uma moeda desvalorizada, tipo o real, acaba sentindo mais, já que o petróleo é precificado em dólar. Ainda bem que deu uma esfriada na cotação do dólar nesses últimos dias, né, meu amigo? No caso da Europa, o problema é o gás natural, que já subiu 665% em 12 meses. Dá pra acreditar num trem desse? No Brasil, parece que as chuvas desse ano deram uma minimizada no risco da crise hídrica. Mas aí acaba que, juntando as dificuldades de cada país, boa parte do mundo tá vivendo atualmente uma crise energética. Mas você quer ver a situação piorar? Basta a OTAN entrar no conflito que se iniciou, infelizmente, nessa última quinta-feira. Porque logo, logo iria entrar países como a China, que é a chegada da Rússia, a Bielorrússia, que é vizinha prestativa, e a Síria, que até recebeu uns mísseis e aviões da Rússia um dia desses. Caso aconteça desse conflito se tornar mundial, meu amigo, o prejuízo não vai ficar só no mercado de ações. As cadeias de produção serão seriamente abaladas. O barril de petróleo, por exemplo, chegou a 105 dólares no mesmo dia em que ocorreu o ataque da Rússia contra a Ucrânia. As bolsas também despencaram pelo mundo todo. O que vai acontecer com o trigo no mundo, já que Estados Unidos e Ucrânia são grandes produtores? Sem contar que a Europa depende muito do gás que vem da Rússia, o que acontece em caso de suspensão do fornecimento. A crise energética na Europa já é bem séria. Tudo isso sem mencionar o pior de tudo, que é a perda de vidas inocentes. A paz e o equilíbrio de forças no mundo não são tão estáveis como a gente chegou a pensar. Mas como se preparar para a grave crise que nos espreita? Em uma crise financeira de grande porte, seus investimentos provavelmente vão se desvalorizar. Também pode acontecer da sua renda diminuir, ou você pode até perder a sua fonte de renda mesmo. Isso sem contar a inflação que vai fazer o seu dinheiro perder valor e o desabastecimento do comércio. No caso de um confronto mundial, por exemplo, talvez o que as pessoas mais dariam valor é ter um pedacinho de terra produzindo alimento. Além de dinheiro em espécie também. Mas sabe-se lá até quando esse dinheiro iria valer, né não? Mas vamos virar essa boca pra lá e imaginar um cenário um pouco menos catastrófico. Pra sua carteira de investimentos enfrentar uma grande crise financeira, é importante ela estar diversificada, já que alguns setores vão acabar sofrendo menos que outros. Talvez não seja possível evitar prejuízo, mas você pode reduzir essas perdas consideravelmente, sabe? E você sabe que pra montar sua carteira eu sempre recomendo pra você o Modalmais, que oferece pra você uma conta digital completaça, os caras tem Pix, Cartão de Crédito, Investimentos de Renda Fixa e Home Broker. Abre a sua conta usando o link que tá aqui na descrição, sabe? Começa a montar sua carteira de investimentos logo, meu amigo. Isso porque uma das maiores características de uma bolha é o fato de ninguém ser capaz de antecipá-la, de prevê-la. Tem outra máxima também que diz que mais dinheiro foi perdido, tentando evitar uma crise do que quando e se essa crise realmente vier a acontecer. Não tem jeito, champs, tem que guardar dinheiro e investir em coisas de valor de forma diversificada. Pra você ter uma ideia, no Modalmais você tem fundos, ações, fundos imobiliários e até criptomoedas que você pode investir através dos ETFs, por exemplo. Dizem até que o Bitcoin seria um porto seguro num cenário de crise global nesses patamares que a gente tá falando aqui. Mas essa é uma tese ainda a ser provada no futuro, e que tomar a nós não vai acontecer tão cedo, né, meu amigo? Mas mesmo que você tenha prejuízo em uma crise financeira, tem uma coisa que você nunca vai perder, meu amigo. Chama-se conhecimento. Que é justamente o conhecimento que vai ajudar você a recomeçar se você tiver sofrido perdas. Parte desse conhecimento tá aqui no nosso canal, onde você aprende a cuidar bem das suas finanças. E é por isso que você tem que maratonar os vídeos aqui do Dinheiro Com Você, fala a verdade. Também é importante aumentar o seu conhecimento em áreas que te ajudam a ser um profissional melhor e adquirir habilidades que vão ajudar você a aumentar a sua renda. E tem outra coisa que muitas pessoas subestimam, a inteligência emocional, que inclui a capacidade de lidar com situações estressantes sem entrar em desespero. Você acha que tá faltando isso pra você, meu amigo? Então talvez você possa começar tentando se conhecer melhor. Um jeito de fazer isso é procurar um psicólogo e fazer terapia. E isso vai fazer você avançar muito no seu autodesenvolvimento. Você vai se tornar uma pessoa melhor, vai ter um relacionamento melhor com a sua família, os seus amigos, colegas de trabalho, e ainda vai aprender a agir de maneira equilibrada quando a situação estiver complicada. Mas agora eu quero saber, o que você acha disso tudo que eu falei aqui? Você acha que existe mesmo uma bolha no mercado de ações, meu amigo? Será que tem uma grande crise quase começando? Se tem, como você acha que a gente deve se preparar pra ela, hein? Me fala aqui o que você acha e continua aqui com a gente. Vem ver esse vídeo aqui onde eu mostro pra você o que eu fiz pra investir em ouro, como é investir 50 mil reais em ouro pra proteger a minha carteira, beleza? Valeu, tudibom, tchau!